Olá, bom dia, hoje é quarta-feira, 8 de outubro. Bom dia, o Fala Brasil está no ar. Lembra do motorista bêbado, preso em casa, de pijama? Bebi tantos, perdi minha carteira, perdi tudo. Ele continua dirigindo e aprontou de novo. A droga chega ao campo, agricultores seduzidos pelo craque perdem tudo para sustentar o vício. Violência policial, na Bahia, PMs são investigados por abuso. No Rio, documentário português sobre a tropa de elite da polícia vira febre nos camelôs. O mundo no vermelho, Bolsa do Japão, tem a maior queda em mais de 20 anos. O governo britânico anuncia socorro aos bancos de quase 90 bilhões de dólares. Americanos questionam candidatos à Casa Branca em debate na TV.